oi j jp dá uma olhada aí ó pra você ver ó drive ó ó o carro normal mano aí cê vem normal cara ó ó só que dá medo cê sai com o carro né ó neutra drive ó olha cara voltou a vingar tá normal cara não sei cara ó olha isso cara não é para acabar ou não cara isso aqui eu falar para você eu tirei ali aquela parte onde vai ali ó tá em ré colocar no drive ó neutra drive vai para frente ó eu tirei aquela o chico o conector ali da parte da onde tem a seletora de marchas ali do lado da roda do lado do passageiro ali embaixo ali ó e limpei os conectores né removi ela limpei ela montei de volta aí o carro voltou a engatar as marchas só dá medo de sair porque é sei lá cara fica cabreiro né olha aí ó olha engatando as marchas cara normal ó é para acabar ou não bom eu não sei se eu resolvi o problema mas vai tá aí para você ver ó aquilo que eu te falei ó pela primeira vez ele tá fazendo ou a mudança de marcha mais tranquila agora e engatando as marchas aqui ó sem acelerar né só com o torque do motor né não tô acelerando não só tá engatando e soltando aí o carro para andar ó eu não sei cara é negócio é mexe diz né o carrinho bom demais cara a mulher a mulher ama esse carro mas dá medo da gente a gente sair com esse carro depois que a gente veio de São Paulo no guincho ó ó ó ó é ó normal 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 é dá medo não sei se é depois que eu mexia ali a central a central reconheceu que tá tudo certo depois que eu troquei aqueles nada não teve lá o aquela pecinha lá que eu falei para você que ela é responsável pela pela o controle de abertura e fechamento da borboleta né mas o carro tá aí cara o motorzinho tá filé é é para acabar né cara a gente é a lenta dele ajustou parou a luz da injeção que tava acesa apagou tá no neutro aqui agora vamos ver ó esse é o carrinho velho civicão 2001 lx tem detalhes de funilaria que a gente falei né tá vendo tem esses detalhes de funilaria tudo mais pensa num carro tem um motor top cara não é demais carro e de detalhe né é econômico né é um carro econômico não é um carro beberrão pintura queimada tá vendo os para-choque precisa dar um talento esse para-choque ou trocar né que não quer que é barato né cara e fazer funilaria dele tirar alguns detalhes tá vendo lá ó alguns detalhes que esse carro tem para fazer tá vendo cara mas ele é um carro top demais cara tá doido aí eu gostava você que quebrou na semana que eu fui para são paulo eu voltei de guincho eu fui puxar para abrir aqui ó quebrou o cabo cara que que abre o porta-mala e abre a tampa do combustível então só esses detalhes aí ó precisa fazer alguma coisinha ou quebrou outra né mas aí ó drive ó ó ó é ó olha normal cara eu hein é para acabar né mas é isso aí esse é o vídeo que eu falei que eu ia fazer para você agora agora pouco agora pouco né que eu falei ontem né e tá aí carrinho beleza mas tamo aí qualquer coisa dá um grito aí tá aí